Ilha Grande Praia de Ilha Grande Lá está o navio Lá está as pedras Lá está o Alberto Lá está a Priscila Aqui está as toalhas E a naturaleza E aqui estou eu E lá está o navio E lá está o sol E lá está o sol É o sol A natureza Ilha Grande O navio está aqui pertinho Depois eu volto